Obrigado Vamos ver se isso aí é pico Ô cara, tu só fica de costa, hein Arrumou dois amigos Arrumou dois amigos O Fã e o Pavarotti Dois brasileirinhos ali, ó Casalzinho de jovens, né E ele tá ali completamente, porra Rapazando, ó lá Lá vai ele, fudeu Ainda vai pra lá, caralho Ah, vou te falar Pô, irmão, era melhor eu tô indo sozinho, hein Não mostrou porra nenhuma Ficou mostrando o casal Ficou mostrando o casal